Bora, Azul! Xumega, gostou, Azul! Tietinho! Boa, Zalinda! Bora, Jarembra, Azul! O honor é 1999! Essa daqui tocava na rádio daqui, ó! Nossa história começou Com confissões de amor Um grande amor Você veio tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te deu Eu te confesi os meus Segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus decis O melhor que é vir em mim Tudo em fim Eu te dei Bora, Canta! Sou assim Sou assim É minha vida O que é que vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão ruim Meu afeto, meu amor Fizeram de você Um homem tão feliz Mas quando certa vez Meus olhos escureceram Vi Que você mentia Meu sorriso, as lágrimas A chuva e o sol Você que incomodava Eu me enfeitizei O seu encanto, o seu valor Mas você me esqueceu Sou assim Sou assim É minha vida O que é que vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim Sou assim É minha vida O que é que vou fazer Minha vida Se não é tão linda Não é tão ruim Para se picar Para se picar Para minha banda Chega, Natinho 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 Obrigado.